Temos uma mulher, e essa aqui é bem tranquila, chamada Abigail Adams, que, durante os movimentos americanos pela busca da democracia e da república, ela me enviava e correspondia-se com o seu marido no intuito de convencer o seu marido de que, naquela oportunidade que a sociedade tinha de estabelecer uma república, uma democracia, que, ao estabelecermos ali os termos da nação, que o seu marido se lembrasse das próprias mulheres. Então, eu quero ler com vocês um trecho de uma carta que ela escreveu para o seu marido à época, que era o John Adams, que estava envolvido, na verdade, com as lutas americanas pelo estabelecimento da república ali nos Estados Unidos. E ela dirá o seguinte ao seu marido. Vocês conseguem ler daí, não? Está muito pequeno? Muito pequeno, não é? Eu vou ler para vocês, então. Espero ouvir que declaraste independência. E, por falar nisto, o novo código de leis, que suponho ser necessário que faças, eu desejo que te lembres das mulheres e sejas mais generoso e favorável a elas do que o foram os teus ancestrais. Não coloques poder tal ilimitado nas mãos dos maridos. Lembra, todos os homens seriam tiranos se pudessem. Se cuidado e atenção particulares não te forem pagos as mulheres, estamos determinadas a fomentar uma rebelião e não nos prenderemos a quaisquer leis nas quais não temos voz ou representação. Que teu sexo é naturalmente tirano é uma verdade tão amplamente estabelecida que não admite qualquer disputa, mas que de ti seja o abdicar feliz e voluntário do duro título de mestre em qualquer daqueles mais... em nome daquele mais tenro e cativante, o de amigo. Por que, então, não tirar o poder dos viciosos e bárbaros de nos usar com crueldade e indignidade impunemente? Homens de bom senso em todas as eras abominam esses costumes que nos tratam somente como vasos do seu sexo. Considera-nos, então, como tendo sido colocadas pela providência sob tua proteção e imitação do seu ser supremo. Faz uso daquele poder somente para a nossa felicidade. Então, vejam, ela está aqui aproveitando a oportunidade em que nós iríamos ter ali a constituição de uma república para pedir ao seu marido que nessa constituinte lembrasse-se das mulheres e que o Estado tivesse a preocupação de proteger as mulheres contra maridos que fossem tiranos e violentos. Então, obviamente, este pleito é um pleito absolutamente legítimo. Nós sabemos que há casos, obviamente, de homens e de mulheres, de homens que agridem suas mulheres, e é perfeitamente legítimo que temos políticas públicas que criminalizem esse tipo de comportamentos. E ela pleiteia isto aqui. Legenda por Sônia Ruberti